Ele tá focado no combate, tá vendo? Ela tá focada no combate, tá vendo a espada que ela vai jogar? E a fome do Abel atrás, né? Abel com fome. Meu Deus do céu, tá boa essa banana, senhor? Maravilhoso. É a final do Espada Feminino B. Você acompanhando ao vivo. E, portanto, aí, Itália contra Tailândia. A Itália já levou um ouro no Florete Feminino A. E o Brasil garantindo a medalha no Florete Masculino B com Giovanni Gissoni. Primeira medalha do Brasil nessa Copa do Mundo de Paraesgrima aqui em São Paulo. 3 a 0. Tá bem a Jana nesse início de disputa. Contra a italiana Rossana Pasquino. Ligadinho no camarote esguilho, mas você não perde nenhum detalhe. É na beira da pista mesmo, meu amigo. Ainda teremos aí, depois, a final do Florete Masculino A, fechando a programação desse primeiro dia de Copa do Mundo de Paraesgrima aqui em São Paulo. 4 a 3, 4 a 4 agora. A italiana que começou perdendo, mas já conseguiu aí equilibrar as ações nesse torneio, nessa final do torneio aqui no CPB. Quinto ponto. Empata novamente a tailandesa. Saesuny Jana. Saesuny Jana, atleta da Tailândia. Como é que tá aí? 5 a 5. Lindo, maravilhoso espetáculo. Então fica tudo combinado, nada resolvido. Vamos acompanhando a final. Saesuny Jana, Rossana Pasquino. A vantagem é de ninguém. Fica tudo igual no placar. Iguais em 5. Você sabe tailandês, não? Não. Então um é melhor. Pra uma entrevista é melhor a Rossana, então. É, a Rossana. Ela deve falar inglês. 6 a 5. E agora iguais em 6. 6 a 6. Iguais em 6. E agora mais um ponto pra Jana. Assume a frente do placar. 7 a 6. Está aí o técnico preocupado. Acompanhando o empate da... Jana. Iguais em 8. E iguais em 8 no placar. É o duelo no Centro Paralímpico Brasileiro aqui em São Paulo. Sim. É a terceira final do dia. A terceira final. 9 a 8. E agora, olha o décimo ponto, mas ela partiu antes, hein? É, cartão vermelho. Ela partiu antes. Partiu direto em sexta, mas partiu antes. O nono ponto para a Jana. Iguais em 9. Lembrando que estamos transmitindo ao vivo, simultaneamente, para o canal da CB Esgrima TV. E para o canal da Iguais. E agora o décimo ponto para a Jana. 10 a 9. Trabalhou. Encaixo duplo. 11 a 10. São os momentos finais. Esse ponto é um momento decisivo e importante. 12 a 10. 13 a 11. 13 a 11. 14 a 11. Um duplo fecha para a Jana. 14 a 12. O árbitro é o Sancho Sumat. Ficou difícil a situação aí para... Olha aí. 15 a 12. Saishunin Jana, da Tailândia, conquista a medalha de ouro da espada feminina, categoria B. Isso aí. A tailandesa, portanto... Ficouzpo. Tchau. Tchau. Ficouzpo. 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 Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Obrigado.